Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla do blog Brizando na Cozinha E eu tô aqui de novo, gente, pra provar mais um produto de supermercado E olha, eu vou falar pra vocês, viu? Eu sou muito influenciada pelo Senhor Coma com os Olhos Porque por culpa dele, eu fui no supermercado e fui procurar um produto E eu achei, gente, nunca tinha visto, eu acho que se não fosse o post dele, inclusive Eu nunca nem repararia nesse produto E ele falou lá no Instagram dele, eu inclusive recomendo muito que vocês sigam Porque é muito legal o perfil dele, o Senhor Coma com os Olhos E ele mostrou essa maionese aqui, ó Maionese Grill, da marca Júnior Eu sempre vi muito essa maionese Não essa maionese em si, na verdade Mas os produtos dessa marca Em sachês de molho, sabe? De molho de pimenta, molho de salada Ketchup, mostarda, enfim Confesso pra vocês que eu nunca fui muito fã dessa marca, não Mas ele falou que essa maionese é muito boa Que inclusive ele aposta que muitas redes de fast food usam essa maionese aqui Então eu acabei encontrando no mercado Curiosa que sou, peguei pra provar Ela custou esse valor que tá aí na tela Não achei muito barata Mas eu acho que vale provar, né? Ela tem mais ou menos um valor parecido com a marca que eu mais gosto de maionese Então, tá aí Mais um produto então pro Brisante Experimenta Ah, pra quem tiver curioso Eu encontrei no supermercado Tonin Aqui em São José do Rio Preto Pessoal, então vamos provar da maneira mais simples possível Uma bolachinha água e sal Abri então aqui Eita senhor cocô Fazendo a gente gastar dinheiro Abri Vamos lá Ó, gente Passei aqui então Um pouquinho da maionese Vamos lá Ela não tem uma textura tão grossa quanto Marrelmas ou Heinz Eu senti Talvez o nome gril até venha daí, né? Um fundinho defumado, sabe? Só que essa bolacha Por mais que eu falei que eu não queria Queria sentir o sabor da maionese Essa bolacha ela tem muito sabor de manteiga Então Eu vou Pegar um pedaço de pão O pacote tá no fim já Pegar um pedacinho de pão Que eu acredito que vai ser mais neutro E provar essa Maionese grill Vamos lá Nossa senhora, que monte Não precisava tudo isso, não Deu pra sentir melhor Gostosa Não sei explicar Se é um sabor de defumado Mas ela tem sim um sabor diferente Que se pronuncia Mas não é forte Não chega a ser um sabor Um gosto forte E eu acho que num conjunto Assim com um sanduíche Sei lá Um misto quente Um hambúrguer Seja o que for Que você for comer Que vai ficar gostoso Eu provei aquela Maionese sabor Aioli Da Helmans E aquela lá Pra mim assim Dominava todo o sabor, sabe? Ficava Eu achei muito forte E artificial Já essa aqui não Ela é mais suave Você sente a diferença dela Mas não é aquela coisa gritante Então ela é bem gostosa mesmo É... Ingredientes Bom, em primeiro lugar Vem o óleo Depois a água Depois a gema Vinagre, sal Açúcar líquido Açúcar líquido invertido Amido modificado Suco de limão Aromatizante O aromatizante é o que deve É aí que tá o segredo Conservador ácido sorco Gama xantana Sequestrante É... Ela tem muito mais ingredientes Do que uma maionese É... De fato Deveria... Poderia ter, né? Ela tem aqui seus Estabilizantes Mas eu achei muito gostosa Assim, viu? É... Achei um pouco cara Mas tem que ter uma quantidade boa A maionese dessas assim Da... Da Heinz Tem 400 gramas Se eu não me engano Ou 390 Peraí que eu tenho uma aqui Que eu vou pegar Plim! Surgiu a maionese aqui, gente Ó... A da Heinz Tem 390 gramas Então ela tem um pouquinho mais que essa E tava até um pouco mais barata No supermercado Então... Não sei Não sei... Ó... Se bem que a Heinz Também tem esse monte de ingrediente, né? Mas agora Eu vou fazer a comparação, né? Eu vou provar aqui a Heinz Como se eu já não conhecesse Essa aqui É a minha preferida Dessas maioneses de supermercado Mas é sempre bom Achar uma outra opção, né? A Heinz é bem mais forte Até a coloração Você percebe Bem mais amarela Eu ainda prefiro A queridinha Heinz Mas talvez por ela tá geladinha Tava na geladeira Tudo mais Essa aqui eu acabei de abrir Mas essa aqui é muito gostosa, viu? Olha, de fato O senhor coma com os olhos Dificilmente erra Gostosa E eu tô super saudável Comendo pão com maionese aqui, né? Recomendo Mais um produto, então Que você contrair E tiver a fim de experimentar Fica a dica, tá bom? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like, então Ajuda nós Deixa um comentário aí Se tiver produto pra nos indicar Pra gente provar Também estamos à disposição E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho